Olá, pessoal! Viemos trazer notícias de como estão as coisas por aqui, né, meu amor? Bom dia, pessoal! Então, primeiro, o que está sendo discutido agora, atualmente, nesse exato momento, é se a Índia faz o lockdown completo ou se faz somente como ela já está fazendo, parcial. Aonde que já está, Amore? Então, por exemplo, agora o lockdown está no Maharashtra, aonde fica o grande Bollywood, Mumbai, para você saber aonde que é o Maharashtra no mapa. Então, lá, chegou casos por dia, uns 70 mil por dia. Agora, depois do lockdown, diminuiu bastante. Hoje, saiu notícia de 46 mil casos por dia. Então, gente, só para vocês terem uma ideia, então, o auge disso tudo chegou a 400 mil casos por dia. Na Índia inteira. 70 mil estava nesse estado. No nosso estado, que se chama Ultracand, aqui chegou a 6 mil casos por dia, agora baixou para 5 mil. E, atualmente, também estamos em lockdown. Então, a discussão agora atual dos governos, os estaduais e o federal, é se se faz inteiro, completo, ou se permanece como está, fazendo só parcial. É, quando começou, há um ano atrás, o primeiro-ministro Modi, ele fez lockdown completo. Durante dois meses, 100% da Índia fechou. E agora ele está resistente, porque a economia sofreu muito na época. Então, e tem questão política também, porque é eleição. Então, não se sabe exatamente porquê, mas, neste momento, ainda está sendo discutido se faz completo ou não. Por quê? Porque algumas estátuas, ele está bem, não está muito ruim. Por exemplo, daqui, da Ultracand. Tem algumas que nem tem casos, muito poucos. Eles não querem fechar. Eles não querem que o povo deles passe fome, né? Sem trabalhar, sem ganhar. Mas, conclusão de tudo isso, hoje saiu notícia que o governo dele anunciou que vai dar cesta básica para o pobre. É 5 mil rupias por mês. É, 5 mil rupias equivale a mais ou menos 400 reais, né? Então, existe também essa questão de planejar, planejamento dessa ação. Porque, da outra vez, foi sem planejamento e muita gente morreu de fome, morreu voltando a pé para suas casas. Porque, daí, bloqueia tudo, né? Quando bloqueia, bloqueia tudo, inclusive transporte. Então, é isso que está acontecendo agora. Então, o que é planejamento acontecendo, né? Eles estão discutindo que para deixar o transporte público aberto, por exemplo, eles têm, às vezes, têm que atravessar o Estado por causa do hospital. Interiores não tem bom hospital. Eles precisam internar, mas tem que atravessar o Estado, né? Então, eles querem ir discutindo, conversando para fazer o melhor lockdown para que as pessoas não sofrem tanto como sofreram no primeiro lockdown. É. Então, tá. E mais uma coisa, gente. A gente vai fazer uma live agora, nesse sábado, às 9 horas da manhã, para colocar tudo que a gente tem acompanhado, tem visto aqui de perto, ao vivo e a cores, para vocês saberem exatamente o que está acontecendo sobre o nosso ponto de vista. Tem uma coisa, pessoal, que, como tem falta de hospital, né, na Índia. Em Delhi, vocês conhecem um templo de Sikh? Quem já foi para a Índia, conhece, né? Lá onde as pessoas se comem, lá, é uma sala enorme, grande. Eles fecharam, tiraram toda a louça arada de lá, colocaram as camas com máquina de oxílio. Então, eles colocaram em Delhi, em alguns gordoalas, que são templos, ministérios, 5 mil camas com cadeira, com tudo. Uma pessoa pode deitar, uma pessoa fica acompanhando eles com cadeira, tudo certo. Então, várias escolas também se viraram um centro de hospital, né? É isso aí, vários locais estão sendo transformados em centros de atendimento médico e de vacinação também. Várias escolas estão também se transformando em centros de vacinação. Tá bom, gente? Então, por hoje é isso. Amanhã tem mais. Namastê.